Segundo Castaneda ou Dom Juan, toda realidade aparente resulta de uma determinada focalização da consciência. Então, esse mundo que nós conhecemos existe porque a nossa consciência está focalizada no que eles chamam de a primeira atenção. Atenção por quê? Porque a realidade em si é infinita e indeterminada. Você focalizando determinados itens desse infinito e indeterminado, você desenha um mundo, desenha uma realidade, que é a realidade que você vai viver. Então, Dom Juan comenta que o homem deve ter passado milênios para aprender a focalização da primeira atenção, até que ele conseguiu e construiu esse mundo. E esse mundo, então, é transmitido para as novas gerações pelos pais. Os pais, ao educar as criancinhas, vão formando a focalização da primeira atenção. Toda vez que a criancinha vê uma coisa que não faz parte da primeira atenção, por exemplo, a menina diz para a mãe, eu vi uma fada, mamãe. A mãe diz assim, viu, fada coisa nenhuma, fada não existe. Pronto, acabou aquele acesso a outra focalização de atenção que a menina ia ter. Ela tem que ficar nessa focalização. Então, a partir de uma determinada idade, a focalização da primeira atenção está totalmente cristalizada. O que é que o guerreiro precisa fazer? Ele precisa aprender a focalizar a sua atenção em outros itens. Então, a instrução passa a ser da arte de fazer essa nova focalização, que é a arte de sonhar. Podem existir infinitas variações de focalização, mas ele está usando só essas duas. A primeira é que ele chama de tonal. É a realidade do tonal. Tonal porque a arqueologia descobriu uma estátua tolteca que estava escrito tonal. E a segunda, é a segunda atenção, que é focalizada durante o sonho, é chamada de náual. Escreve náual, mas como todos os tem uma nota ao pé de páginas que diz que se pronuncia náual, então para não dizerem que eu não sei disso, eu vou falar náual. Aqui eu gosto de dizer tá bom, não falar náual. Então, o náual designa a realidade da segunda atenção, que é uma realidade infinita, que não se conhece limites, e que é feita durante o sonho. Por quê? Quando você dorme, a focalização da primeira atenção se afrocha e some. Aí, então, você fica com a sua capacidade de focalizar a atenção livre, para focalizar de outra maneira. Então, as técnicas que são usadas para o sonho, como olhar as mãos e quando as mãos se desmancham, olhar para frente, e o que estiver na frente começar a se desmanchar, você volta a olhar para as mãos, tem várias técnicas que procuram adestrar o discípulo à técnica de focalizar a segunda atenção, que é a atenção do sonho, que é uma atenção em que você pode voar, a atenção em que os seus desejos comandam. Então, você está na segunda atenção, no náual, você diz, quero estar em Nova Iorque. Como poderá estar em Nova Iorque? Eu tive essa experiência, porque eu, quando eu soube que eu estava com o sonho lúcido, eu disse, eu posso vocalizar a minha atenção, eu quero estar com o Carlos Castandeda. O Carlos Castandeda apareceu do meu lado. Então, eu comecei com ele e tudo, ele me levou para uma reunião de feiticeiros até, tudo na segunda atenção. Foi um sonho, mas foi uma experiência de segunda atenção. Quando você é o mestre da segunda atenção, você se move no náual como você quiser. É, o Carlos Castandeda, inclusive, acabou fazendo uma amizade que não foi muito positiva, sobre a qual o Don Juan sempre vinha a ele, com os seres inorgânicos. Ele tem os perigos da segunda atenção. Os seres inorgânicos se alimentam da consciência humana. Então, eles se mostram atraentes para os humanos que andam na segunda atenção, para roubar a consciência deles. Você tem que se prevenir contra eles. A única coisa que assusta o ser inorgânico é quando você entra em estado de silêncio mental, porque aí ele foge apavorado, ele quer que você esteja com a cabeça bem conturbada para ele ter pasto para se alimentar. Então, todo guerreiro tem que se adestrar na arte da espreita para agir na primeira atenção. E tem que se adestrar na arte de sonhar para agir na segunda atenção. O salto sobre o abismo se explica nisso. Quando o Castaneda salta no abismo, ele está na primeira atenção, mas ele já se adestrou ao seu ponto de aglutinação das emanações da águia, olha quanta complicação, para uma posição de segunda atenção. Aí acordou na cama dele, dos Ângeles, magicamente. Foi a instrução que ele teve. Mas tem muita coisa, então, em Castaneda para se falar. Não se fala de uma questão que é muito importante para mim, de que me invoca desde a época em que eu li sobre budismo e diz respeito ao tempo, o que é o tempo. E eu fui reencontrar a questão do tempo em Philip K. Dick. Sobre Philip K. Dick também pode se falar muito, autor de science fiction e tudo. Um autor de science fiction que diz que ele é um ficcionista filosófico. Porque o que interessa para ele no science fiction é a liberdade de pensamento, de você poder especular, de loucubrar com muita liberdade. Então, a questão do tempo é que o budismo ensina que presente e passado não existem. Ou presente e passado. Passado e futuro. Futuro não existem. O que existe é memória, que é relacionada ao passado. e imaginação que é relacionada ao futuro. E que o presente é um momento indefinido. É um momento que não tem extensão. Você vê, você está imaginando o futuro. Quando você termina de imaginar, começa o passado, ele vira passado. Então, tem uma linha aí que é o presente. E o presente é o ser. Então, nós vivemos uma realidade em que o ser está presente, mas nós não temos contato direto com ele. Esse instante, esse instante, né, Gajuna? Fala, ele é o um que é o tudo. Nós estamos sempre em presença do um que é o tudo sem perceber. Nós só percebemos a ilusão. A ilusão do futuro e a ilusão do passado. A ilusão do passado, que é a memória, é infectada por alguma imaginação. Porque não existe passado, nem registro histórico, nem nada, em que o elemento de imaginação não tem interferido na realidade daqueles fatos que são lembrados. e a imaginação do futuro também é infectada pelas memórias que se tem do passado e que se projeta no futuro. O que é que acontece? Que a gente vê uma continuidade entre passado e futuro, sem dar muita atenção ao verdadeiro presente. passado e futuro são ilusórios, são maia. A realidade está ali no meio. Mas ela existe, porque sem essa realidade, que é o ser, que é o Gontos, propriamente dito, não existiria nem imaginação, nem memória, nem passado, nem futuro, nem nada. esse presente absoluto é que é o ser. Então, você tem, de uma certa maneira, na meditação, você tem que chegar lá. Você vai ver, pela experiência da meditação, que a sua cabeça quer arrastar você para o futuro, com imaginação, ou quer arrastar você para o passado, como memória. e você manter o foco, o foco é difícil, porque é uma linha inextensa, você não pode se acomodar nela. Você sabe que ela existe, ali está o ser. Mas como é que você vai experimentar diretamente o ser? Todo o esforço da meditação é nesse sentido. Então, existe o futuro e existe o passado. A grande descoberta do Filipe K. Dick é que o futuro e o passado são contemporâneos a esse presente, a esse presente ontológico. Que, aliás, eu ia contar a historinha de Zenz sobre ele, que eu sempre conto, que é a do discípulo que chega para o mestre de Zenz, mestre, descobrir que tudo é maia, tudo é ilusão, que aconteceu a ilusão, que vai acontecer a ilusão, tudo é ilusão. Aí o mestre dá um tabefe na cara dele e diz assim, isto que é idiota. Porque no momento do tabefe, ou naquele momento inextenso, um milionésimo de segundo, até agora a ciência só conseguiu reduzir a um bilionésimo de segundo. Mas nem um bilionésimo de segundo é o tempo em que o presente ontológico permanece. ele é muito mais rápido do que isso. Sustenta tudo, mas é, não consegue ser, não consegue ser apanhado simplesmente. Então, você tem essa situação. aí o Felipe K. Dick começou a escrever cenas em seus romances e depois de passar algum tempo ele vivia cenas que eram aquelas cenas que ele tinha escrito no romance. Então ele disse assim, poxa, então foi minha memória do futuro que trouxe essas cenas para mim. Porque com uma biografia do Felipe K. Dick chama Felipe K. Dick o homem que lembrava do futuro. Eu estou querendo fazer um trabalho agora chamado Memórias do Futuro. Então, e no passado a mesma coisa. O Felipe K. Dick teve uma experiência em que ele se viu como Thomas, que era um cristão primitivo, seguidor da seita ignóstica. cristã e depois foi considerada a heresia, herética, condenada pela igreja. É uma uma crença biteísta. Tem dois deuses. Tem um deus demente, que é o demiurgo, e o deus bom, que manda seu filho, Jesus Cristo, para nos salvar. então nós temos uma responsabilidade de fazer que Jesus Cristo ganhe essa briga. Não é uma coisa que vem em cima, ah, meu Jesus Cristo, ah, meu Deus, não, a responsabilidade é sua. Até parece sábio. Sábio, você é indeterminado, portanto, é livre. e você tem que fazer essa escolha entre o demiurgo e Jesus Cristo. Ou a consciência crística, ou a consciência búdica, ou como você quiser chamar. A consciência ontológica, eu diria, de gerar a consciência desse ônus, dessa linha impalpável que existe entre o futuro e o passado. Enquanto isso, você vai vivendo com as ilusões do futuro e as ilusões do passado, achando que isso constitui uma uma coisa só, um tempo só, o tempo chamado o tempo vulgar, o tempo causal, o tempo da causa e efeito, o tempo linear. Enquanto que Filipe Kedic, depois dessas experiências, estabeleceu a existência do tempo ortogonal, que é um tempo perpendicular a esse tempo horizontal nosso, onde se armazenam todos os acontecimentos. Então, eu ficava assim um pouco chocado com o brudismo, porque depois que passava, tinha tido a realidade e aí o passado se esfumava para sempre. Ou, o futuro não existia ainda, também era pura poeira. E o presente era essa coisa super fugaz. Agora, o Filipe Kedic veio dizer, não, está tudo armazenado. No passado está tudo armazenado. Mas não é um registro acássico, não é uma lembrança do que aconteceu. Não, são os próprios fatos que estão lá. Esse momento inextenso, ele é infinito. Ele se espalha por todo o tempo e espaço. é o espaço. Ele é o tempo e o espaço. Ele é que dá sentido ao tempo e ao espaço. Então, você está no meio do infinito. Espacialmente, você tem infinito para cima, para baixo, para lá, para lá, para todos os lados você tem infinito. você se guia, é tudo infinito. O tempo também, infinito para lá, infinito para o passado, infinito para o futuro. Não tem criação, não tem Big Bang, não tem criação ex-nilo do Gênesis Mosaico. Tudo sempre foi, tudo está aí, tudo sempre estará aí. Porque esse é o ser. Aí ele chama a ocorrência. Ocorreu. O ser não ocorreu. O ser ocorre o tempo todo, eternamente, infinitamente. E a eternidade, como disse Felipe Eikevich, não é estática. pelo contrário, ela é infinitamente dinâmica. Depois que você chega na terceira atenção de Carlos Castaneda, o próprio Castaneda lá, eles não dizem nada sobre a terceira atenção do Bruno Castaneda, mas dizem que você conhece mundos agora inconcebíveis. E você não pode conceber. e que, no entanto, existem graças ao ser. Porque o ser é realmente absoluto. Bom, eu gostaria de ficar falando mais sobre o Felipe Eike, mas essa reflexão sobre o tempo me impressionou tanto que eu quase só penso nela. é que eu cheguei a pensar a começar esse curso com essa reflexão sobre o tempo. Depois pensei assim, não, vou terminar com isso. E vocês concordarem, eu terminarei com essa, para que vocês me dizem, sobre a natureza do tempo e do espaço. eles dizem que o tempo é uma dimensão do espaço. Ah, e falam o seguinte, uma coisa que impressionou de John Lennon, que a ciência descobriu que o espaço é finito, porque o espaço é curvo. Se você for sempre na mesma direção, você vai acabar no seu ponto de partida. Mas e daí? E daí? Você vai a infinitos pontos de partida, pontos de chegada? pode ser redondo, pode ser redondo, o sol, a terra, as estrelas, o espaço pode ser redondo à vontade, não deixa de ser infinito. Como disse o Dom Juan, tem infinito para lá, para lá, para cima, para baixo, para os lados, tem infinito para todo lado. Aí o Carlos pergunta, mas quem é você, Dom Juan, para me dizer isso? Aí o Dom Juan diz assim, eu sou tudo isso? Como é que eu vou poder dizer para você quem eu sou? Muito obrigado.